Conta! Aí, cemitério, tá aí não? Tá aí não! Tá pedido em morro! Cemitério! Fala, fola! Ahhhhh! Márquio! Nosso homem não tem. Parabéns! 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 Tem히�as! Parabéns! Parabéns! Obrigado. Você está assistindo. Campeonato de Futebol de Santa Cruz. Um oferecimento. Bazar quase tudo. Aqui você acha o que procura. New Transfer Santa Cruz. Tudo de melhor e mais barato em estamparia na Zona Oeste. JJ Material de Construção. Tudo para a sua construção e acabamento. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Você está assistindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É a gente. Caralho! Vai! Vai mais, vai mais, vai mais! Não, 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 não. E eu, aqui, na segunda reserva, é o olho azul, olha o nome do time, olho azul. Não, foi o time, o nome do olho azul. Desce aí, desce aí. Ô, Renato! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai, vai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?